Esse final de ano não foi o final de ano que o painel passou adiantado aqui em casa e deixou na sacolinha da Eliane uma Canon PowerFact G11 uma câmera para quem não conhece, uma câmera compacta só que uma compacta avançada ela tem como principal diferencial todos os controles manuais que uma câmera profissional teria então você pode setar a abertura, a velocidade e o ISO dela na mão uma câmera muito bem feita, com os controles de metal, um corpo bem forte e uma lente de uma abertura boa, f2.8 no máximo zoom equivalente de 28mm a 140mm isso dá um zoom de 5x ótica realmente muito boa e outro diferencial dela é que ela grava arquivo RAW isso daí para quem edita no Lightroom é a oitava maravilha do mundo a G11 apesar dela ser uma câmera compacta ela traz bastante recursos aí para quem precisar estar fotografando além da G11 se junta na família hoje uma Kodak ZX1 que é a filmadora que nós estamos usando para fazer esse vídeo agora é uma filmadora barata já que a Kodak está trazendo um modelo novo no mercado modelo que é a prova da água inclusive permite gravação submersa essa câmera que nós compramos a ZX1 ela é resistente a água não é a prova da água você pode estar utilizando ela na chuva em ambientes úmidos e não tem problema nenhum em relação a mergulhar só dentro de um de uma caixa estanque ou de algum outro tipo de proteção mas a chuva não precisa ter medo dela outra coisa que vale a pena comentar aqui em relação a equipamentos né todo mundo que está precisando comprar equipamentos adquirir uma câmera melhor e tal sabe que vivemos no Brasil e a violência é pouca né então vale a pena fazer um seguro o seguro de equipamento fotográfico hoje não é tão caro e vale a pena todo o meu equipamento hoje está segurado inclusive notebook então é uma segurança a mais quando a gente sai para algum trabalho ou para algum passeio você estará se fazendo um seguro desse equipamento hoje vocês podem estar procurando seu corretor de seguros eles vão te indicar a melhor segurador e o melhor plano para fazer isso uma coisa que vale lembrar em relação a segura de equipamento fotográfico ou de equipamento de filmagem em geral eles não cobrem furto então se você fizer o seu seguro lembre-se de deixar eu ter equipamento sempre junto com você para você não abandonar dentro de carro não deixar ele em algum lugar dando sopa aí por aí e para quem quer fotografar aqui no litoral hoje está um dia péssimo nublado um cara que pode chover depois apesar do calor tá e é isso aí esse foi só um teste um piloto e vamos ver o que acontece depois nos próximos paz tchau tchau tchau